A gente não ficava torcido. Gustavo Lima e Andressa Suíta. Depois de um domingão abençoado com uma churrascada daquelas. Em momentos preciosos junto a família. Eles resolveram terminar o domingo abençoado fechando com chave de ouro. Eles resolveram tentar Maria mais uma vez. E querem finalmente realizar a homenagem que prometeram fazer para a mãe de Gustavo Lima. Decidiram que vão tentar outra vez trazer a Maria ao mundo. Comenta aqui embaixo no final do vídeo o que você acha de tudo isso. Pois, agora, Gustavo Lima e Andressa Suíta estão mais do que decididos de terem a filhinha que sempre sonharam. E carinhos e love não faltaram para essa ocasião tão especial. E com certeza, fãs apaixonados esperam por esse momento há muito tempo ansiosos para a chegada da Maria. Andressa até pede a torcida de todos. Porque agora eles sentem o clima do momento e como todos os fãs já estão carecas de saberem. Gustavo Lima e Andressa Suíta sonham com a chegada de Maria já há muitos anos. E é por isso que eles continuam alimentando essa esperança no coração de todos que os amam e os admiram. A gente não ficava torcido. Isso é uma homenagem para ela. E agora, era uma vontade muito grande da minha mãe, né? E a gente realizando o sonho da minha sonha. E a gente quis fazer a vontade dela. Para ela e colocar o... Vai ao ar e sofrer. Que venha a Maria. E aí, gostou? Então já se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para o YouTube te mandar vídeos que você gosta de assistir. E não esqueça de deixar o seu like. Até mais, bebê.